Música Música Até o chão Música Vamos lá Hoje vai ter uma magia Senta, 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 senta Vai sentar, vai sentar 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 Vai sentar Você vai ser da cocina E o DJ vai te pegar O vídeo agora é tão bom De nada a despertar De nada a despertar Agora não tem a conversão Dizem tudo por ela Vão ter a relação Hoje não se conversa Tô desquedito e perto O teu enxame com o dela Vamos com o meu bairrão E vocês Vem, 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 vem Eu O povo, o povo, o povo dá um chão O povo dá um chão O povo dá um chão Eu queria essa duela Não quis ter atenção Dizendo tudo por ela Pra manter a reglação Hoje não me acontece Eu me fiz que me errou Eu me joguei com a tela Eu me joguei com a tela Eu me joguei com a tela É você, você aí vai E aí